Olá pessoal, estou aqui para ensinar vocês a fazer a cesta aqui, tá? Eu coloquei aqui o vídeo bem pertinho, não vou ficar nem me aparecendo para ver se eu consigo ensinar para vocês da melhor maneira. Então assim, esse papel aqui, olha, eu cortei ele de três dedos e passei na maquininha para ele ficar desse jeito. Então para ele ficar assim, eu tenho que pegar essa parte de cima e enrolar na cesta. É o primeiro passo, o primeiro que eu faço. Aqui é porque a cesta já estava mais ou menos, já estava pronta e eu meio que desmontei ela para ensinar para vocês, tá gente? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Quando põe isso aqui para cima, ela fica nesse, aqui passa bastante carro e aí tem esse barulhão. E aí eu pego o durex, eu uso o durex para mim segurar ela mais aqui, ó. Eu passo aqui o durex e o laço, pessoal, o laço é que vai fazer o acabamento aqui, mas eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Aqui você vai pegar um tamanho de papel, a argura da cesta, da base da cesta. Aí você vai passar na maquininha, você vai passar essa fita, olha, vocês estão me perguntando que fita? Eu uso essa fita aqui, ó. É a fita master e a maxi. Então essa aqui é aquela e eu gosto muito de usar essa aqui para fazer laço. Não sei bem o nome dela não, mas eu acho que tem uma, a fitilha, não sei se é essa daqui, mas aí vocês veem na marca aqui, quando eu vou comprar, eu peço para o vendedor fita para fazer cesta, tá? Aí eu coloco a fita aqui, olha gente, vou colocar bem pertinho aqui para vocês verem. Eu grampeei ela aqui, ó. Ela está grampeada. Então eu vou grampeando, porque aí fica mais fácil. Se você tiver cola quente, você usa cola quente. E aí eu uso esse laço aqui, ó. Deixa eu ensinar para vocês como que eu vou, que eu faço esse laço. Eu compro esse laço pronto, ó. Você vem aqui dos dois, abre aqui, segura, ó. Aí puxa. As duas partes da puxa, ele vai fazer isso. É bem fácil. Já fica pronto o laço. Tá, gente? Ó. Prontinho o laço. Para quem não sabe fazer laço, isso aqui, ó, é ótimo. Então tá. Se você não quiser colocar um lacinho pequenininho, você pode colocar, ó. Eu vou pôr um laço grande aqui, para vocês verem que ele vai ficar mais bonito, né, gente? Que é o laço que fica. Então você põe... Vou colocar... Eu passo aqui dentro, ó. E aí... Se tiver cola quente, vocês usam cola quente. E aí, é só puxar aqui, ó. Aí dentro, pessoal, eu faço assim. Eu coloco para ficar toda tampada, tá? Você pega o papel de seda, coloca por dentro. E ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Não sei se está saindo bem aí, mas eu espero que isso está ajudando. Então tá. Depois dela pronta, vamos montar. Aquela que eu fiz lá, era esse ursinho aqui, ó. Colocar esse ursinho. Tirar esse aqui, para ficar com a mochinha. Bem atrás. Essa cesta aqui, eu não vou colocar palha para levantar o produto. Mas aí, como eu vou colocar o amor, vou colocar aqui a caixinha de sabonete embaixo. Para levantar o produto. Eu tirei todos os... Os produtos de dentro da... Da caixa. Para ficar bem legal mesmo os produtos lá dentro. E aí... Os mais altos, você põe para trás. Os mais baixos, você põe para frente. E aqui é o sabonete. Ficou desse jeito, pessoal. Olha, a cesta pronta. Tá? Ela está prontinha. É só colocar dentro do saco e pôr um laço grande. Eu quero mostrar para vocês aqui, como que eu fiz essa alta da outra cesta aqui, ó. Essa daqui, eu não fiz aquele... Eu tinha a fita, enrolei só a fita aqui em cima. E ela pode ser tanto masculina como feminina. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo. Tchau.